Francamente irmão, juro não esperava que fosse assim Fazer o que né, mas se Deus aguardava por mim Mano aqui estou novamente de cabeça erguida No meio da guerra, no meio da selva, sigo a trilha de sangue Entre os porcos e os leões, na sede de ser mais um guerreiro Ou apenas um sobrevivente, mentir pra que, disfarçar cês É louco, aqui é ódio injetado, nas veias até o pescoço Não canto, rap violento, cuzão apenas fala a verdade Sem falsidade, sem massagem, sem maquiagem Não é minha cota, trair pelas costas Tem vulgo de escariotes no mundo, eu sei que tudo é prova Só pra saber se eu tô pronto, se eu tô preparado Pra ser quente, pra bater de frente com inimigo escoltado Cê deve achar né, o Douglas chapou Mas filma ao seu redor e veja só que o sistema criou Vermes que espancam a própria mãe na cadeira de rodas O que estupra a menina de 13 pra dar uma foda Cadeia lotada, latrou, na agência bancária Tiro por nada, na executiva de blazer blindada E aqui na favela, desempregado, pai de família Que só queria ter comida nos pratos dos filhos Sem ter que buscar cego de febre O açougue ou a padaria da vila de bike Como a 12 é louco né, pro pensamento retrógrado O efeito diabólico que traz nas lembranças velórios Choros, saudades de quem partiu dessa vida louca Na cadeia ou na rua, invadindo a mansão de toca Metendo bala, trocando com a rota sem dó Pra família ver na TV, morto no B.O. Mais um filho de uma pobre coitada que chora Mais uma pobre senhora Pois é, pra você ver que não é peça de teatro A história me mostra que o crime não é rosas, não é fácil Olhar pra frente e caminhar sem nenhum arranhão No vale da escuridão O mundo é triste né, puta que pariu O foda é saber que sou descartável que nem bombreu Num sistema que me faz de lixo Me oferece um Cristo pregado na cruz Cegando numa coroa de espinhos Meu salvador não se encontra de cabeça baixa Pelo contrário, a dor do calvário me traz fé na graça Nunca só acompanhado de um exército De Porto Alegre a Brasília em todos os hemisférios Mas pera aí, até hoje eu não entendo Sofredor eu já nasci Maquiavélico desde cedo Pelo ódio que me guia E o amor pela favela Pela luz que me ilumina E a morte que me espera Que estou, de repente, humildemente Sendo cordial, talvez paranormal Distinto fenomenal Veja só, os boys de classe média não falava Rap Deus me livre Lugar de preta é na senzala O tempo passa né É, o mundo roda Hoje eles pagam o pau E diz que nós é foda Bandido, se eu tô no tráfico Então, have back Dando home lead Nissan Braço gordo tem um enfate Mas não, demônio dá com uma mão E tira com as duas Por isso que eu faço a minha Sem crescer os olhos na sua E vou preparado pro que der e vier É ou não é pra surpresa de muitos Ainda tô de pé Eu só queria que meus trutas Entendessem que o inimigo é Aquele que passeia de Mercedes Fumando charuto cubano Na costa do salwip E não os moleque de 15 Que carregam os rifles Pois é, queria tá errado E que tudo fosse ilusão Que fosse apenas fruto da imaginação Sobreviver na selva Sem nenhum arranhão No vale da escuridão 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 Obrigado.